Produtores de feijão carioca se apegam na reposição para melhora nas cotações. Você já nos acompanha pelo nosso site, paracaturural.com? Vai lá e aproveite, cadastre o seu e-mail também. Segundo o IBRAF, os produtores de feijão têm obtido sucesso em manter as cotações de feijão sem novas desvalorizações. Isso se deve aos investimentos em armazenagem adequada e aos feijões de escurecimento lento. Portanto, arriscar, mesmo que se possa ter prejuízo, é um fator igualmente importante na resistência dos produtores em ceder abaixo dos R$ 200 a saca. Poucos negócios para o feijão carioca foram reportados aqui em Minas Gerais. Mesmo diante da resistência dos produtores em aceitar valores abaixo de R$ 220,00, ocorreram algumas transações em R$ 210,00. O extenso mês de agosto, com a sua característica de concentração de oferta, está se desenrolando com níveis abaixo das expectativas. O consultor, Flamir Brandalize, faz um balanço sobre os acontecimentos que envolveram o mercado do feijão. Neste momento, há pouca oferta para o feijão preto e risco de geadas nas últimas semanas de agosto tem feito os produtores recuarem no plantio desse grão. Quanto ao carioca, há esperança de que, nas próximas semanas, as buscas pela reposição sejam mais intensas e que, com a procura, os preços voltem a subir. E o mercado do feijão, esse aí segue firme o preto, preto está com pouca oferta, variando de R$ 220,00 a R$ 270,00 a saca. Poucos vendedores e pouco produto para entrar, colheita agora só lá no mês de novembro, de dezembro e em diante. Temor do produtor plantar cedo, porque há um indicativo que possa ter uma massa de ar polar entrando aí nessa última semana de agosto com geadas, e aí o produtor não quer arriscar, esse é o quadro do mercado do feijão preto, que segue firme. Já o carioca, o que temos aí é a expectativa da reposição do varejo e os produtores segurando. O produtor armazenou da maneira que pode e vai segurar apostando aí que, desta metade do mês de agosto para frente, principalmente depois do dia 25 que vem as reposições do varejo, o feijão possa dar um fôlego nas cotações e ter um apressionado. O feijão segue barato, o carioca aí vai de R$ 190,00 a R$ 260,00 a saca, dos tipos R$ 7,00 a R$ 9,00, R$ 9,50, com escassez de oferta do R$ 9,00 e R$ 9,50. Espaço aí para alta, né, porque o feijão segue o produto mais barato que está. Hoje tem muitos locais com promoção de feijão abaixo de R$ 5,00 do carioca, que está sendo ofertado abaixo do arroz, de um quilo de arroz. Tem promoção de arroz de 2 quilos a R$ 10,00 e arroz. Feijão a R$ 4,89 em algumas lojas do varejo. Feijão também tem espaço, tem que subir para estimular o produtor, senão vamos ter queda no plantio da safra de verão. Com relação ao feijão foi essa situação, esperando demanda, né? Demanda deve vir agora nas últimas duas semanas do mês de agosto e vem apoiada aí pelo Bolsa Família Turbinado. Muito dinheiro novo entrando e ajudando nas demandas aí dos alimentos básicos, arroz e feijão. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. A consciência da graça que permeia os três primeiros capítulos de Efésios na Bíblia é intensificada pela ênfase no contraste sobre o pecado e o seu julgamento por Deus. Aquilo que se aplica aos leitores de Paulo se aplica a todos, pois, por natureza, todos estão debaixo do juízo divino. Todo ser humano é culpado e está condenado diante do julgamento eterno de Deus, que não pode tolerar o pecado. Esse conceito é severo para o nosso pensamento moderno. Por trás dele encontra-se uma concepção muito mais forte do pecado humano e da santidade absoluta de Deus do que a maioria dos ocidentais de hoje está habituada a reconhecer. Uma vez que, sem Cristo, os seres humanos são naturalmente impelidos a pecar e estão sujeitos ao diabo, a evangelização é uma questão urgente no Novo Testamento. Busque Jesus Cristo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Salvos pela Graça, um estudo de Efésios, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus o abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.